Rapaz, eu tinha preparado outra coisa, mas uma coisa de ontem me comoveu muito. Um poeta amigo meu, que a gente fez muita coisa junto nos anos 90, criamos um projeto chamado Roda de Poesia e Tambores, que perdurou durante muitos anos, e eu soube que ele está meio mal, está doente, está com problema de CEA, e isso me abalou muito. E aí eu fui à minha estante procurar um livro dele, que eu gosto muito, que é América Negra, e aí eu vou fazer um poema dele, ele chama-se Hélio Ferreira, é um poeta negro, daqui em Piauiense, de Floriano, e eu vou fazer um poema dele que se chama O Ferreiro e o Martelo. O meu pai é ferreiro, ele acorda de manhã bem cedinho, na hora dos passarinhos, e o martelo tem, tem, tem. O meu pai é ferreiro, ele acorda a casa, acorda a vizinhança, acorda a minha rua, acorda o bairro inteiro. O martelo tem, tem, tem. O meu pai é ferreiro, o menino puxa o fole, a oficina, a foja, o fogo, o ferro em brasa, a bigorna, a tenaz e a geometria do ferro, e o martelo, tem, tem, tem. O meu pai faz inchada, foice, machado. O meu pai faz chocalho, espora, brida, cabeçote. O meu pai faz faca, facão, rifle e espingarda. O meu pai faz marca de ferrar e ferradura. O meu pai faz porca, parafuso, portas e portões. O meu pai faz o jaba quatro dos ferros. E o martelo? Tem, tem, tem. O meu pai é ferreiro, ele conta histórias bonitas pra mim. Ele acorda de manhãzinha, bem cedinho, bem na hora dos passarinhos. E o martelo? Tem, tem, tem.